Fala meus amores, como é que vocês estão minhas criaturas? Hoje eu vim falar pra você como ser sócio de 63 empresas É isso mesmo, são empresas consolidadas, eu vou trazer aqui pra vocês Vou falar as empresas, você vai receber dividendo De quem? Ambev, empresa consolidada, Amazon Não preciso nem falar, uma baita empresa Natura, açaí e mais, tá bom turma? Tá aqui a Amazon, ai que empresa redondinha né, a Amazon Ambev pra quem gosta de tomar uma cervejinha e tal, aquela água Tá aí também Pessoal, seja sócio dessas 63 empresas, receba os dividendos Agora você vai me falar como, e eu vou te explicar, eu vou te explicar Mas antes turma, eu fiquei aqui fazendo esse roteiro e o Renan Pelo menos 3 horas, porque não é simples como parece Não é 5 horas Criar conteúdo 3 é pouco, foi lá 5 horas E o que nós vamos pedir pra turma, Renan? Dá um likezinho Senta o dedo no like, criatura Senta o dedo no like e se inscreve também no canal Porque você vem aqui ver um vídeo, ah beleza Não, você vem aqui, se inscreve e já ativa o sino pra você ficar por dentro Junto com a gente aqui no canal Riqueza em Dias Certo? E comigo, Carol Dias E com o Renan Drundi, também o nosso menino que é alto Vamos lá pessoal O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ser sócios de um fundo imobiliário Que aliás, ó Redondinho, redondinho Que é o BTLG11 Aliás, os analistas estão falando desse fundo pra 2025 Não é recomendação de compra Agora que ele é bom Ele é Turma, vamos lá O BTLG11 Ele é um fundo Gestão do BTG Pactual E é focado em galpões logísticos Tá pessoal? Tem um patrimônio A gente olha muito o patrimônio No fundo Tem grana? Tem 4,51 bilhões de reais E por que que galpão é bom? Porque as empresas Elas precisam ter galpões logísticos Bem localizados Por que? Elas precisam de estoque A Amazon Ela precisa ter um lugar perto Ela precisa ter um galpão Bem centralizado Bem localizado Por que? Porque quando ela faz a entrega Ela precisa estar rápida ali Ela precisa estar dentro Ela precisa estar Com o galpão perto E outra coisa Não é fácil mudar de galpão Ah, vou sair desse galpão Não é bem assim Por que? A maioria tem multa E outra Muda toda a logística Pessoal Imagina você tá num galpão Já tá acostumado Já tem ali as entregas Já tá fácil Aí você muda pra um galpão lá longe Não é fácil mudar de galpão Tá certo? É por isso que é Eu gosto muito do fundo de galpão também Por causa disso São bem localizados E aí, pessoal Ele é exposto ao setor de logística Que é o que a gente falou É fundamental pro crescimento Do e-commerce Que a gente vê muito grande E cada vez maior E da distribuição Atualmente ele tem Imóveis bem localizados Estratégicos Como grandes centros urbanos Próximos a rodovias Importantes Tem uma boa diversificação Que é mais importante ainda E tem potencial pra rendimento Tá bom? Ou seja O fundo ganha mais dinheiro O fundo entrega mais dividendos No bolso dos cotistas Tá certo? E Isso garante o que? Uma ocupação São galpões bons Sempre tem alguém que quer entrar E contratos que são de longo prazo Ou seja Você faz um contrato Não é Contrato pra 5 anos Contrato pra 10 anos Ou seja Você tem aquela receita previsível Tá certo? Tem imóveis nos principais estados do país Olha lá São Paulo Minas Bahia Ceará E Santa Catarina A gente trouxe aqui até o portfólio atual Mas Carol De onde você achou isso? No relatório Tá? O relatório traz tudo isso pra você Você tem Criatura Você tem obrigação de estudar isso aqui Tá? Abriu o relatório Vem informações Vai no RI E esse portfólio tá lá Tá lá Você vai ver Então a gente vê aqui O atual Presta atenção 11 inquilinos A gente tem A Ambev A gente tem Amazon Mercado Livre Que tá gigante Braskem Coca-Cola Pets Açaí Ou açaí Eu falo açaí Mas tem gente que fala açaí E tá tudo certo Natura Madeira e Madeira Total Express E outras Tá? São 63 Locatários Olha lá A gente vê aqui Olha que maravilha Os desenhos aqui Mercado Livre Tem aqui A Ambev Amazon Coca-Cola Aí Empresa grande E eles precisam Armazenar esses produtos Porque essas empresas São grandes Elas precisam ter logística Ou seja Elas precisam São grandes redes de varejo Elas precisam ter logística Elas precisam armazenar O produto Antes de distribuir Para as lojas Tem grande empresa Excelente inquilino São empresas que pagam aluguel Que vira receita Do fundo Patrimônio Do fundo Que é o que a gente quer A gente quer um fundo Que tenha patrimônio Tenha grana Porque aconteceu alguma coisa Opa Nós temos dinheiro aqui A gente tem dinheiro Para arcar A gente não está desesperado Tá certo E quando você Investe nesse fundo No BTLG11 Carol Você tem carteira? Sim Eu gosto Muito Não é recomendação Mas eu gosto bastante Pessoal Dados do mês de setembro Desse ano Tá? A distribuição acumulada Nos últimos 12 meses 9,21 por cota Tá? O que representa Um dividendo de 9 Né? Nos últimos 12 meses 9,09% Lembrando Esses dividendos Que caem no seu bolso São isentos de R Carol Mas eu tenho um investimento Lá que está pagando 12 11 E o imposto de renda? Quando for sacar Né? Aí você vai lá Pô Fiz um CDB E primeiro A gente nem compara Tá certo meu amor? CDI é um índice E fixa é outro A gente não compara Fundo imobiliário Com renda fixa Tá bom? Isso é importante Se saber E você vai botar Num CDB Muitas vezes Eu não estou falando Que é ruim não Eu tenho CDB Eu tenho renda fixa Tá turma? Na minha carteira Eu tenho 20% De renda fixa Agora você tem que Prestar atenção no imposto Aqui a gente está falando Isento de imposto É limpinho no teu bolso Esses 9,09% E aí Por que a gente fala De fundos imobiliários? Porque você ganha receita Você ganha aluguel Isento de R Todo mês Mas é todo mês A renda passiva Claro Tirando exceções Na turma Infelizmente Uma pandemia Que aí prejudica os fundos Teve fundo de shopping Que não pode pagar Mas De uma forma geral Você ganha todo mês Ali Renda passiva Começa hoje Amanhã já vai virando Mais, mais E mais E mais Vira uma bola de neve Vira juros compostos A seu favor E aí você vai fazendo Aquela renda passiva Tá legal? Esse fundo Ele costuma direcionar De 12 a 15% Do seu patrimônio Do lucro anual Para o seu portfólio De cotistas Tá legal? E Turma Não é impossível Investir em fundo imobiliário Tá bom? Você que tá começando Ou você que está investindo Pô, tem fundo imobiliário Hoje que você compra Com 15 reais Fundo imobiliário Excelente Que você compra Com 50, 60 reais Ou seja Não é desculpa Tá na bolsa Carol, eu tenho medo Calma Vai devagar Vai com conhecimento Ali devagarinho Você vai investindo Agora não dá Pra ficar fora Da bolsa de valores Ser sócio De gigantes empresas Não dá Pra ficar de fora Né? Então você começa devagar Essas empresas Já ganham lucro Essas empresas Muitas delas Já estão perenes Ali já estão Habituadas A ganhar dinheiro E você cotista Vai tá lá Ganhando Dinheiro Dessas 63 empresas Tá certo, pessoal? Investir No BTLG11 Você tá investindo Em diversificação Porque é diversificado Tem um bom Portifólio E como eu falei Em regiões excelentes Tá certo? Outra coisa Turma Vai avaliar o histórico Mas Carol E é verdade O que passou Nem sempre vai ser o futuro É verdade? É verdade Mas quando você vê O histórico do fundo Eu gosto de ver Histórico de 5 anos Você já tem uma noção De como é que a gestão Tá atuando Se aquele fundo Teve derrapada Se aquele fundo É constante Em pagamento de dividendo O que que ele Vem fazendo Vai olhar A gestão Principal Quem é o gestor O que que ele Tá fazendo Criatura No fundo imobiliário Eu sempre falo Vai buscar Sua aposentadoria Vai depender Do INSS Vai rodar Né? Não Vai rodar O INSS O topo da pirâmide O topo da pirâmide Ganha A base Que é Todo mundo Meu Como é que faz? Esquece Esquece Não vai depender De INSS Se você conseguir Se você conseguir viver Com o salário mínimo Parabéns Vai buscar Vai buscar Investir É o máximo Que você vai ganhar No INSS Com o salário mínimo Vai ter que juntar Duas pessoas Para viver afrontado É isso menino Quei alto É isso menino Então é isso por hoje Certo meus amores E dá o seu like Tá certo Eu fico super feliz E agradecida Já dá o like Aí no vídeo Um beijo de luz Eu sempre falo Vou ao Brasil Quem investe futuro Agradece Fiquem com Deus E até o próximo vídeo